Queridinho da torcida renovando com o Mengão, Gabigol perde a paciência durante Mídia Day no Flamengo e os zagueiros salvam o plantão, informação aí bizarra, irrita a diretoria rubro-negra e a gente vai trazer essas e outras notícias agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro com muitos detalhes, sempre muita informação para vocês, João Gomes mandando recado para o Igor Jesus jornal lá da Inglaterra reclamando do Donival Júnior, pois é, foi cornetado cobrando aí no caso a convocação de ex-cria do Mengão, a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora eu já quero começar pedindo para você se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho deixar aquele like maroto no vídeo, a gente vai estar no Barba Cash agora vou falar umas 3, 4 vezes durante o vídeo para você não esquecer Barba Cash ao vivo você vai já chegar se inscrevendo lá, também vai se inscrever aqui antes acionar a notificação, avisar para todo mundo, mandar no WhatsApp, mandar nos canais, nos grupos mandar em tudo quanto é lugar aí, compartilhar com todo mundo eu quero começar aqui de cara acompanhando o que aconteceu aí no Media Day do Flamengo rapaz, a brincadeira foi muito engraçada, vamos ver eu vou deixar o link na descrição, eu vou deixar o link na descrição eu vou deixar o link na descrição Tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Não tem jeito. Tem jogador que fica... Que usa mais a cabeça e tal. Que fica mais tranquilo. Mas tem aqueles que ficam irritados e acabam errando ali na brincadeira e perdem o jogo. E vamos lá. O Flamengo foi sugerido no Flamengo para assumir o cargo de diretor de futebol. Segundo a matéria, o profissional que acabou de sair do Vasco, ele acabou de sair do Vasco, era bem avaliado pelo departamento de futebol e por Tite. Em seguida, o jornalista Venê Casagrande entrou em contato com membros da diretoria rubro-negra que trataram a notícia como bizarra e negaram a informação. O Venê que também, até pouco tempo atrás, se não me engano, estava no jornal O Dia também. O mesmo jornal que trouxe a informação. A nossa equipe entrou em contato com uma fonte ligada à diretoria que passou a mesma resposta de que pessoas dentro do clube acharam bizarra a informação. E a gente também traz uma informação importante nessa história, é que uma dessas fontes falou o seguinte. Se tem algum nome que seria avaliado antes de qualquer outro, inclusive do próprio Alexandre Matos, e que é querido por todos dentro do clube, no Ninho do Urubu e no departamento de futebol, seria o nome do Paulo Pelaip. Se algum nome tivesse que ser pensado no departamento de futebol rubro-negro, seria o nome do Paulo Pelaip. Essa foi a informação que passaram para a gente. Então, eu estou até aqui a caminho do Barbacast, onde a gente vai falar muito sobre Flamengo, vamos falar de vários assuntos, acompanhar aí o jogo da seleção. Mas estou a caminho lá, convido você a estar na live acompanhando o Barbacast também. A gente vai estar fazendo essa resenha durante o jogo do Brasil. E a gente vai falar sobre esses assuntos. Mas aqui eu posso falar para vocês que se tem um nome que está bem avaliado hoje no departamento de futebol para um possível retorno, é o do Paulo Pelaip. E não outros nomes, apesar de eu preferir, de eu achar um nome fantástico, o do Alexandre Matos. Para mim, o melhor nome que poderia vir trabalhar no Flamengo seria justamente o do Alexandre Matos. Teve um trabalho ali amador no Vasco, não deu certo, mas que quando estava no Atlético Paranaense com um trabalho extremamente profissional, foi muito bem lá no Atlético Paranaense. Faz um baita trabalho, inclusive negociações gigantescas lá no Atlético Paranaense, imagina se estivesse no Flamengo. Então é um nome que eu, por exemplo, considero excelente, que seria muito bom para o Flamengo estar contratando como um diretor executivo. O diretor executivo é o Bruno Spindle, mas um gerente de futebol, vamos dizer assim. E olha, destaque nesse início de temporada, o volante Igor Jesus já revelou inspiração em João Gomes, do Wolverhampton. Nosso ex-volante, o João Gomes, que é um baita de um garoto que está arrebentando já no futebol inglês na Premier League, convocado pela seleção brasileira. E o Igor Jesus falou o seguinte, primeiramente é um prazer, isso para mim é o ápice de qualquer profissional. Você vê que existem pessoas que têm você como referência. Isso é muito bom, porque num clube que tem muitos recursos financeiros, é muito mais difícil você olhar para a base. O que eu fiz, o que fez o Lázaro e o que está desenvolvendo agora o Igor Jesus é muito difícil. Na verdade, o João Gomes falando sobre o Igor Jesus, tá gente? E muitas das pessoas não dão o devido valor. Não é fácil, cara, você vir da base, principalmente num time que tem muitas estrelas e onde é mais difícil conquistar o seu espaço. Queria falar para ele, para o Igor, que estou muito feliz por ele dar essas declarações. Pedir para ele não desistir, porque ele é sem dúvida um dos melhores volantes com quem já treinei. Tenho certeza que ele dará muitas alegrias à torcida do Flamengo. Então, o João Gomes falando sobre o Igor Jesus, ele que é rubro-negro fanático, o João Gomes, a gente sabe disso. E ele falando com muito carinho do Igor Jesus e também falou que acompanha o Flamengo, mesmo de longe. Todo mundo sabe que o Flamengo é o meu clube do coração, que eu fui nascido e criado lá. Eu passei por um período de torcedor e fui jogador. Agora voltei a ser torcedor. Vale lembrar que ele estava até torcendo pelo Flamengo na arquibancada na final da Libertadores 2021. Tem dias que dá para ver e em outros que é muito tarde. Na Inglaterra tem um fuso horário diferente, né, galera? Se eu for treinar, no dia seguinte fica ruim. Sempre que dá, eu estou acompanhando e torcendo para o bem do Flamengo. Sensacional o João Gomes aí. Eu fico até feliz de ver essas declarações do João Gomes. Estou lendo aqui junto com vocês. E também tem outras informações importantes para a gente estar falando, como, por exemplo, a situação do André Franco, né, que o Flamengo quer contratar aí. É, volante aí, meia, né, volante e meia português, 25 anos. Ele é português, tá? Nasceu em Portugal. É, tem 1,77m de altura. É, volante e meia ofensivo, exatamente o que fazem Delacruz e Gerson. É, e com o interesse do Aurilau no Gerson, né, e as constantes convocações do Delacruz e Arrascaeta para a seleção do Uruguai, surge aí a confirmação de mais um nome para o meio do ano, né, avaliado em 3,5 milhões de euros, tá? Então, segundo aí o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo ainda não desistiu aí do volante André Franco do Porto. O clube tentará aí a contratação do atleta quando a janela de transferências reabrir, tá? E a gente sabe que o Flamengo, então, busca alguns jogadores aí já para o meio do ano, já prepara aí a investida em alguns atletas, né, isso é comum. O Flamengo sabe que a janela mais forte do campeonato, no caso da Europa, né, do mercado europeu, é justamente a janela do meio do ano. E passar para vocês aqui também que segundo um artigo publicado pelo AS lá na Espanha, né, o Rodrigo Muniz, ex-atacante do Flamengo, merecia ser lembrado por Dorival Júnior, tá? Eles cobraram aí a convocação do Rodrigo Muniz. A manchete do AS traz o seguinte, que o jogador, o Brasil jogará em Londres sem sua nova estrela, né, que o jogador merecia ser convocado. Ainda na visão aí do tabloide, ele tinha que estar entre os jogadores convocados por Dorival, pois é o jogador com mais gols na Premier League desde fevereiro. Tá, pô, tá arrebentando, né, o Muniz. E falando em Premier League, o Brighton, da Inglaterra, tá de olho no Wesley, que o Flamengo tá aí, né, aguardando essa proposta, mas que até o momento parece que não chegou. Vale ressaltar que o Brighton não oficializou ainda uma proposta pelo atleta rubro-negro e que fonte ligada à diretoria revelou que ainda não recebeu nada pelo jogador, tá? Então, como aconteceu em outras oportunidades, que teve interesse dessa vez, não, ainda não chegou proposta pelo Wesley. E o Flamengo sonha aí com uma proposta na casa de 8 milhões de euros, ou seja, 43 milhões de reais, mais ou menos. Vale lembrar que a multa do atleta é de 367 milhões de reais, mas óbvio que não vai chegar nem perto disso. Se chegar algo em torno de 6, 7, 8 milhões de euros, o Flamengo deve estar disposto a negociar. O Flamengo deseja um valor muito acima do que o Brighton estaria disposto a pagar, pelo lateral, e a equipe sempre tenta cifras mais baixas no futebol sul-americano visando revenda. Então, cara, é uma situação que o Flamengo tem que pesar, né? É um jogador que, queira ou não, perdeu um pouco a confiança, a torcida está pegando no pé dele, ele teve problema aí recente também, né? Na questão da polícia, por mais que a pessoa tenha provocado, né? Questão de agressão, é um jogador aí que já esteve valorizado e começa a perder valor até pela, né? Por não estar dando sequência da forma que era esperado. Se chegar uma proposta boa, eu acho que o Flamengo deveria avaliar. Agora, é importante, né? Confirmar a contratação, por exemplo, do Montiel, que o Flamengo vem acompanhando, está lá no Sevilha e deve ser negociado, e o Flamengo poderia, então, contratar aí o Gonzalo Montiel. Apesar do Alejandro Mancuso, nosso amigo e comentarista, ter falado que o Montiel não era a melhor opção para o Flamengo, seria interessante, né? Eu acho que o Flamengo contratar mais um jogador a nível de seleção, ter quatro laterais de seleção, seria muito interessante. E falando em jogador de seleção, de acordo aí com o jornal O Globo, o Flamengo e o Eric Pulgar estão em negociações para estender o contrato, né? Ele que é queridinho da nação aí, né? Tem a chance de renovar o seu contrato, aproveitando aí o momento de valorização do jogador. Embora ele tenha um contrato válido até 2025, o Flamengo já está se calçando e deseja recompensá-lo pelo seu excelente desempenho, especialmente aí considerando que ele é o jogador com o menor salário na posição ali no Flamengo. Além disso, o objetivo é evitar o assédio europeu durante a janela de transferências do meio do ano, né? Então o Flamengo aí buscando uma valorização para o Pulgar e renovar o queridinho da torcida aí, ele que é um dos melhores jogadores que nós temos. Nos últimos meses o clube recusou consultas de algumas equipes interessadas no jogador chileno, que foi adquirido por 2,5 milhões de euros, na época 13 milhões de reais. Atualmente o valor pedido para interessados está acima dos 10 milhões de euros e o Flamengo não vai negociar, gente. Pulgar não sai, tá? São 53 milhões de reais, mas o Flamengo pagou isso no Alan. Pulgar vale mais, gente. Pulgar vale mais. Ele é representado por Fernando Felicevich, que já indicou à diretoria do Flamengo a urgência de avançar nas negociações devido a ofertas que o jogador tem recebido, tá galera? É isso, é isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar. Desculpa o balanço aí, que a gente está num carro baixo, acaba balançando um pouco, né? Estou indo de Uber lá para o nosso Barbacast. Convido você a acompanhar agora. Já já vai estar abrindo a live lá no Barbacast. Já chega lá deixando aquele like maroto, se inscrevendo também. Se inscreve aí também no canal, cara. Dá essa moral para a gente. Muito obrigado aí. O quê? Não, não. Não, o que é isso? Então é isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. E não deixe de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaços, rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br para ter 5% de desconto. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Valeu!